Rabisco, 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 Rabisco Podcast, uma produção, canal, diversão e arte. E aí, galera do Rabisco Podcast, tudo bem? Estamos aqui em mais uma super edição, o nosso ano começando na primeira edição do ano de 2024. Olha só, nós estamos no finalzinho de janeiro, já passou até o aniversário da cidade de São Paulo, completando aí 470 anos, mas seguimos aqui na nossa primeira edição, especialíssima, e claro, no final de janeiro, mas o nosso ano começa após o carnaval. Pô, eu tô errado, acho que eu já ouvi essa história. Mas ainda vale um feliz ano novo, que seja tudo de bom pra todos nós, e esse é o meu desejo pra vocês. Bia, Tom, como vocês estão? Bom, o Tom não vai estar conosco nessa edição, quer dizer, não vai estar em voz, mas vai estar aqui sempre conosco, ao nosso lado, no nosso coração, junto nas nossas edições. E eu tô aqui seguindo com Bia Ramstaller. Então hoje, no nosso programa, pra começar o ano, vamos passar um pouquinho de ideias, ver o que a gente viu, o que andou assistindo. Eu vi um filme que eu queria falar pra vocês, é o filme Alerta de Spoiler. Eu assisti no Telecine, mas eu sei que ele também está nos streamings, é só dar uma pesquisada, Alerta de Spoiler. É um filme que conta a história de um casal, são dois rapazes que se conhecem, um rapaz introvertido, e outro rapaz que já tem uma vida um pouco mais solta, e os dois acabam se relacionando, se casam, acabam contando pra família, e tudo é muito tranquilo, tudo muito bem. E é um filme que me toca muito, na verdade me tocou muito, porque um dos rapazes tem câncer, e a gente acompanha no filme toda essa trajetória e o desenvolvimento ali, não só da relação deles com a família, da relação dos dois, os altos e baixos com que eles passam, e também em paralelo com o problema do câncer. E o câncer é sempre um tema que me toca profundamente, porque eu já acompanhei uma grande amiga da minha vida durante todo o tratamento do câncer, então isso me toca muito. Foi um filme que me tocou bastante em vários aspectos, principalmente por tocar no assunto do câncer, principalmente também por tocar no tema LGBTQIA+, de uma forma completamente tranquila, sem precisar entrar nos lugares violentos, passou apenas na vida do cotidiano deles, nas soluções que eles tiveram ali como casal, com a família, e claro tem a parte forte, que é a parte que tange o tratamento do câncer, mas que a forma com que o filme foi narrado, a atuação, a direção, eu acho que a leveza com que o filme leva tudo do começo ao fim, faz com que você se apaixone para um contexto geral, eu acho que esse é o grande primor do filme, as atuações, a direção, as escolhas, o roteiro, é tudo muito, muito bom. E um dos atores, ele é da série Big Bang Theory, então confere lá esse filme. Eu assisti no canal Telecine, mas ele está disponível também nos streams, alerta de spoiler. E um filme nacional, que eu também assisti nesse período, mas eu assisti também no Telecine, eu acho que estou na minha época, Telecine, mas acredito que também já está disponível em algum streaming, que é o filme Pérola, estrelado pela Drica Moraes. E eu achei um filme, ele tem uma coloração muito bonita, já que ele trata de passado, ele trata de uma outra época, o rapaz está voltando para casa, e depois desse voltar por um motivo específico da família, ele conta ali a trajetória da infância e adolescência dele. Em alguns momentos, o filme amarra um pouco no contexto, ele não tem atuações primorosas, mas é um filme bonito na sua imagem, é um filme leve no seu contexto, e que faz você ganhar o grande carinho. O nome do filme é Pérola, porque a personagem que é contada a história do começo, ali até o final, é da mãe, a personagem Pérola, e é essa mãe paulistana, mãe de Bauru, é essa coisa, é o desejo dela por ter uma piscina em casa, então tudo isso coloca a gente dentro de um contexto muito bacana. E é cinema nacional? É cinema nacional leve, é cinema nacional gostoso, é cinema nacional que está muito bem visto, muito bem feito, muito bem produzido, a fotografia do filme é belíssima, então também vale conferir, o filme Pérola com a Drica Moraes no elenco. São dois filmes que eu recomendo, que também traz a temática LGBTQI a mais, mas esse eu vou deixar para que vocês assistam e se reconheçam no filme, certo? Então, alerta de spoiler e Pérola nacional. E eu vou chamar e passar a bola para Bia Amsthaler. Bia, diz aí o que você traz para a gente, o que você comenta com a gente, conta aí. E aí, fala, Adinho, e aí, galera, ouvintes do podcast Rabisco, bem-vindos aí em mais esse episódio do nosso podcast. E gostei muito de te ouvir, Dinho, eu gosto sempre muito de te ouvir, gosto das suas colocações, acho que você tem um olhar muito crítico, crítico no bom sentido, para as suas experiências, para as experiências artísticas diante das quais você experimenta os seus olhares, as suas formas de sentir e de entender a arte. Eu acho que você traz sempre muitas contribuições, porque eu acho que você tem um olhar muito refinado e muito afinado para a experiência artística. Eu gosto muito de te ouvir. E nessa pegada, eu vou trazer duas experiências que eu tive agora recentemente, foram duas peças que eu assisti no Rio de Janeiro, que, aliás, eu deixo aqui registrado que as duas peças estão no Teatro Poeira e, antes de falar delas, eu preciso falar do Teatro Poeira. Teatro Poeira é um espaço que fica ali em Botafogo, no Rio de Janeiro, que eu considero um dos teatros mais gostosos que tem no Rio. Quando a peça é lá, eu já tenho muito mais disposição, vontade e desejo de ver, porque o espaço é muito aconchegante, ele abraça a gente, tanto poeira quanto poeirinha, que é a sala menor, que é um encanto também. E as duas peças que estão lá, uma está no poeira, uma no poeirinha, das que eu vou comentar, e são duas peças, assim, peças extraordinárias. Não tem outra palavra para definir as duas experiências que eu tive assistindo a essas peças. São extraordinárias, assim, são imperdíveis. Então, fica aqui o meu registro. A primeira peça que eu fui, no primeiro dia que eu estive lá no Rio, as duas estrearam em janeiro e permanecem aí em cartaz, foi a Tempestade, Lei de Tempestade, com a Andréa Beltrão. E é um monólogo com a Andréa Beltrão, com a direção da Iara de Novaes, e é uma peça baseada no diário de uma advogada pernambucana, que é a Mércia Albuquerque, que defendeu presos políticos durante a ditadura militar. Então, é uma obra, assim, muito sensível. É feita a partir das páginas do diário da Mércia. E Mércia é uma personagem importantíssima na história, mas é uma dessas personagens que, se não fosse esse encontro com esse diário, com esse olhar sobre ela, talvez, pelo menos para mim e para muitos de nós, ela tivesse passado de forma invisível pela história, como muitos dos nossos verdadeiros heróis dentro da história social e da história cultural brasileira. e ela é muito densa, porque é essa advogada escrevendo para si em um diário sem uma ideia de falar para o mundo. Então, falando de todos os seus anseios, de todas as suas questões diante daquela experiência de defender presos políticos, ela é uma mulher em uma sociedade super machista também. E, assim, a luta dessa advogada e as dores diante das atrocidades no contexto da ditadura. Então, é muito bonita. E essa peça está em cartaz no Teatro Poeira. Então, essa é a minha primeira dica aqui para vocês. A outra peça está no Poeirinha. Eu fui, acho que numa sexta-feira, um sábado, assistir uma e fui no dia seguinte assistir a outra. E a outra tem um nome muito lindo, que é assim, A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe. É uma peça da Daniela Pereira de Carvalho. Tem direção do Leonardo Neto. É uma produção da Silvia Buarque, que também está em cena ao lado da Guida Viana. Eu gosto muito das coisas, eu vi algumas coisas da Silvia Buarque, eu gosto sempre do que vejo dela. E eu sou, assim, absolutamente apaixonada pela Guida Viana. Acho que ela é uma das grandes atrizes que a gente tem no teatro brasileiro. E a gente devia falar mais dela. E essa é uma peça que, assim, eu não vou, eu não posso contar muito sobre ela. mas é uma história de mãe e filha muito sensível, muito densa, com todas as suas dores, com todas as suas, as questões que permeiam essa relação. E é uma das peças mais lindas que eu vi nos últimos tempos. E ela entrou no hall aqui das minhas preferidas. Ela é muito forte, ela é muito bonita, ela é muito sensível e é uma montagem maravilhosa. Eu gosto muito, as duas peças que eu estou trazendo, elas têm uma estrutura de cena, uma estrutura cênica, em que a gente, enquanto plateia, parte da plateia está posicionada de forma que a gente acaba assistindo a peça quase que do palco, não tem essa divisão de plateia e palco. E isso traz uma... Dá para a gente... Nesses espaços que nos abraçam tão bem, isso é tão forte, porque isso leva a gente para dentro da história, tem uma força, uma potência essa experiência. As duas peças, eu assisti ali como se estivesse dentro da cena vivenciando aquilo com elas. e então, assim, são experiências lindíssimas, essas são as minhas referências para esse podcast e as minhas colaborações aqui para esse nosso episódio. E aí eu deixo para vocês, se você é do Rio, se você vai passar pelo Rio, não deixa de ver. São, assim, belíssimas, impressionantes e nos modificam em muitos sentidos. Eu acho que esse é o papel fundamental da arte. Opa! E vamos lá de quadro novo aqui no Rabisco Podcast. E o quadro se chama Li Num Post. A gente vai comentar o que a gente andou lendo por aí nas redes sociais, o que a gente achou, os comentários que nós vimos e deixar também aberto para que vocês falem com a gente o que vocês andaram lendo, o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre esse tema e é isso aí. Li Num Post. Eu tenho lido bastante coisa desde a inteligência artificial, que é um tema que está em muita discussão, que é ainda delicado, que precisa aí de uma legislação, que precisa de uma... precisa de regras para a utilização da inteligência artificial. É muito arriscado, desde a dublagem, da recriação de atores de forma virtual, de atores que já morreram ou de personagens que já foram, que é tudo muito delicado e muito arriscado. Eu acho que ainda precisa sentar e discutir muito. Hoje, qualquer opinião, até a minha opinião sobre isso, ainda é uma opinião que está na balança porque a gente precisa entender exatamente até onde pode chegar e o que isso pode ser benéfico ou prejudicial. Então, é um tema que eu vou deixar aberto para que vocês deixem também a opinião de vocês sobre o uso da inteligência artificial, na dublagem, na atuação e em todos os outros campos que ela vem sendo utilizada e surgindo novas propostas para a utilização também da inteligência artificial com seus riscos e com seus benefícios também. E tem falado muito, acho que sempre que vem uma edição do Big Brother no ar, parece que ele levanta discussões. Eu não assisto o programa, eu assisti em algumas outras edições com mais afinco onde tinham pessoas conhecidas minhas lá dentro, colegas de algum momento, pessoas que eu trabalhei em outro momento que estavam no Big Brother, eu acabei acompanhando com mais afinco e com mais tempo. Agora, eu não acompanho porque nessa edição não tem ninguém que eu conheça, mas não é só por isso, é porque realmente o tempo não coincide, o programa também não é um programa que me agrade de acompanhar com tanta presença. A gente acaba acompanhando mais pelas redes sociais as discussões que ele levanta. E eu vejo muito discussão sobre machismo, sobre palavras utilizadas, sobre cultura do uso de palavras em determinadas regiões e eu queria que vocês falassem sobre isso. O que vocês acham dessas discussões? Qual a importância dos reality shows e dessas discussões sociais que eles levantam a partir das redes sociais e para a sociedade como um todo? Em vários programas, talk shows que utilizam as discussões nas suas pautas e eu queria que vocês falassem sobre isso. Então eu tenho lido isso no post. Então eu vou pegar um post específico para a gente discutir no nosso próximo programa. E Bia, o que você tem lido por aí? Fala para mim o que você leu nas suas postagens. na estreia desse quadro do Lino um post, eu queria falar sobre um podcast que eu não conhecia, que é o CELIG, um portal IG, que vai ao ar toda segunda-feira ao vivo e depois a gente vai colocar o arroba deles aqui. Eu vi um dos episódios do podcast sobre, era uma entrevista com a Suzy Rego que é uma atriz linda, né? É uma pessoa incrível, uma pessoa eu não conheço, não a conheço, mas ela é uma pessoa muito gostosa de ouvir sempre. E ela, a passagem que eu vi, né? E vi num post passando pelo TikTok, passeando pelo TikTok, foi ela falando do Zé Maier, da experiência de trabalhar com ele. E eu achei tão bonita a fala dela que eu deixo aqui como referência, como dica e a gente coloca aqui pra vocês acharem e descobrirem esse podcast, porque foi uma conversa muito bonita sobre a experiência de carreira dela, mas nessa passagem que ela fala do Zé Maier é muito, ela foi muito delicada, muito verdadeira e muito exata na descrição que ela fez dele. um ator de uma disponibilidade pra cena, pra arte com o outro nessa troca e que transparece e transpira isso nas experiências artísticas dele e que um cara muito exigente, muito, ela fala, um mineiro metódico e muito exato naquilo que ele faz, não exato no sentido fechado, quadrado, muito pelo contrário, exato no sentido da essa amplitude que toma tudo aquilo que ele faz, o tamanho que tem tudo que ele faz, todas as cenas em que ele está e tudo. Achei muito bonita a fala dela e eu deixo aqui como referência. e eu não conheço ainda os outros conteúdos desse podcast, mas por esse conteúdo eu estou indicando eles aqui também pra gente descobrir juntos. E agora, nesse episódio a gente não tem o Tom, Tom, estamos com saudade de você, mas a gente tem de volta a participação de um queridíssimo que é o André Souza, que também vai trazer uma experiência de teatro que ele assistiu e que ele vivenciou e que ele traz aqui pra gente como uma dica de uma peça em cartaz. André, fala pra gente. Olá, galera do Rabisco, tudo bem? Aqui está falando André Souza. Feliz ano novo pra vocês aí do podcast, os ouvintes e também a Bia, o Tom, o Dinho, também aí do podcast. Feliz 2024, com muitas bênçãos, energias boas pra vocês. Galera, tive o privilégio de assistir dia 12 de janeiro, uma peça maravilhosa chamada O Nome do Bebê, no Teatro FAP. Olha, galera, vocês vão amar, vocês vão gostar e super mega recomendo se vocês puderem levar a família assim. É uma peça deliciosa de assistir, né? Só pra vocês terem um saborzinho. É uma história que conta do Vicente e a esposa dele, a Ana, que é interpretada pela Lília Regina. Então, eles são convidados pra ir num jantar, eles vão ser pai a primeira vez. E aí, eles foram convidados pra ir pro jantar pela irmã do Vicente, né? Que é interpretado pela atriz Bianca Bim, o nome da personagem é Elizabeth Babu. e aí, é onde que o Vicente nesse jantar ele acaba tocando no nome pra essa criança, né? E aí, o cunhado não gostou nada, 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 nada disso, né? E então, é onde que o bicho pega. Então, ali rola vários debates, é uma, é uma conversa deliciosa e o famoso lava-pano, né? Então, assim, galera, super mega recomendo a vocês, a peça vai estar em cartaz, tá em cartaz desde o dia 2 de janeiro até o dia 3 de março, né? Tá no Teatro FAP, rua Alagoas, 903, de sexta e sábado das 8 horas e aos domingos às 6 horas, né? Então, super mega recomendo vocês, tá bom, galera do Rabisco? Galera do Rabisco, tudo de bom pra vocês, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau. E encerramos a nossa super edição especial. Ficamos por aqui, aquele abraço e a gente se vê nos próximos dias com mais discussões, mais dicas e mais novidades culturais. Aquele abraço. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal canaldiversãoemarte.com.br. Inclusive, lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramestale e Dinho Santos. Edição, Dinho Santos. Produção e realização, canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte, arte e cultura em multiplataformas. Rabisco. Você interessado em cultura, arte, diversão, ouça o podcast Rabisco do canal Diversão em Arte.